Música Os gatos necessitam de ambientes limpos e tranquilos para levar a cabo as suas funções corporais. As caixas de areia devem ser posicionadas longe de áreas de muito tráfego e do seu local de alimentação. Devem ser suficientemente grandes para que o seu gato seja capaz de dar a volta dentro das mesmas. Cerca de uma vez e meio o comprimento corporal do seu gato. Quando trouxer o gatinho para casa pela primeira vez, mostre-lhe onde está a sua caixa e deixe-o arranhar suavemente a areia com as suas patas dianteiras. Numa casa deve colocar uma caixa de areia em cada andar. Se tiver mais de um gato, planeie ter tantas caixas de areia como o número de gatos, mais uma adicional. As suas preferências irão mudar de acordo com o seu humor. Mantenha as caixas de areia limpas, removendo os resíduos imediatamente e substituindo a totalidade de areia regularmente. Existem vários tipos de caixas, bem como vários tipos de areia, para gatos. Não se esqueça de que o seu gato é único. Respeite as suas preferências. As alterações da localização da caixa de areia ou do tipo de areia podem perturbá-lo e inspirá-lo a fazer uma confusão, eliminando-o em locais inapropriados. As alterações da caixa de areia ou do tipo de areia ou do tipo de areia, Legenda Adriana Zanotto